Aqui ó Atacando um inimigo Morreu, morreu Inimigo atira Morreu, morreu Tô atirando em mim Não, sim Ah não, tem gente aqui Ihhh Marquei ele aqui Ai Tamo Uh, fila da puta Provo aqui Morreu, morreu, morreu Provo, vamo, vamo Droga, droga, droga Trovei, trovei, trovei O inimigo foi ponteu. Os reforços estão aqui. Eu não estou. O gás está chegando. Molotov lançado. Só mais velho morre aqui. Aqui! Lançando uma fragmentação. Entra onde? Pra dar uma. Vai ter esse ponto. Fala! Um dos seus aviados já de volta, João. A bola é isso! Eu subi a cidade. Termita a lançada. Eu entreguei a posição já. Eu subi a cidade. Eu subi a cidade. Peguei. 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 Está pegando fogo, bicho! Calma! Tempente sem combustível. Tem um. Atrás, atrás. Peguei. Acho uma coisa ridícula. Atrás, atrás. Otário! Olha lá, acertei, não lembro de nada Tá aí, tá aí Boa Boa Vem cá Que morreu Que morreu Tô muito Tô muito Ordo, num lado daqui Estava vendo aqui não Não tem Levanto, vá Inimigo avistado Um dos seus aliados tá de baixo uuuuuu! Volte com o GLE sempre no cara pra Ervvvvvvve Eu tenho arma O inimigo está aqui! E esse cara não matei esse cara? Você é o ultimo de pé! Sobreviva a qualquer custo! O cara tem arro! Cheguei esse cara aí! Tá sentindo o ultimo! Fica! Tem uma equipe de... Inimigo avistado! Estou os rastreadores inimigos! Ataque a eles e os seus aliados! Atenção! Presta-me! Trova-se! O meu senhor está defendendo se apagou! Esparem eles! BANTE INIMIGO ATIVO! Eles me viram! BANTE INIMIGO ATIVO! Não morreu nada? Não fiz aí, velho? Oxi, 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 oxi! A gente sobe! Não! Atrás da gente, atrás da gente Peguei, peguei, peguei Eita, tem gente aqui Ah, é ruim Tá vendo mais um, tá vendo mais um Meu Deus, eu joguei duas facas e errei Tô aqui pro que preto Tem o template aí? Tô rastreando